As obras de construção da linha de transporte de energia elétrica Taman e Maputo estarão concluídas no final deste ano. Esta é a convicção do Presidente do Conselho de Administração da Eletricidade de Moçambique, Marcelino Gildo Alberto, manifestada depois de sobrevoar o traçado da linha das províncias de Maputo e Gaza no quadro de um trabalho de monitoria. As obras de construção da linha de transporte de energia elétrica, iniciadas já em 2021, decorrem a um ritmo satisfatório, o que faz acreditar que as mesmas possam ser concluídas até ao final do ano em curso. Nós prevêmos terminar este projeto em finais deste ano, portanto em dezembro. O projeto teve seu início no ano passado, portanto, desculpe, no ano passado e devia, portanto, este lote deveria ter terminado em fevereiro, sofreu alguns atrasos, devido com as justificações de várias ordens, entre os quais, portanto, também os clones que houveram, mas não só, também houve problemas que têm a ver com vícios de trabalho, mas pronto, estamos a resolver todos os problemas e vamos também trabalhar num plano de recuperação de forma a concluir como projeto finais do ano. O projeto cobre uma extensão de 560 quilômetros e poderá beneficiar um milhão de novos consumidores nas províncias de Inhambane, Gaza e Maputo, compreendendo três troços, nomeadamente, Vilanculo Xibuto, Xibuto Matalana e Matalana Maputo. Vamos poder fazer, portanto, a ligação aqui ao Xibuto e não só em Matalana, por exemplo, vamos ligar também a linha, portanto, a rede da cidade de Maputo, da província de Maputo. O gestor justificou a satisfação indicando que em termos de construções das fundações já está a 85% do trabalho feito, onde cerca de 20% de torres já foram erguidas. Marcelino Gildo disse também terem sido desmatados cerca de 50 quilômetros, mas ainda não se procedeu ao lançamento dos condutores. A oportunidade de sobrevoar a linha, portanto, em toda a sua extensão, desde Maputo até aqui, e verificamos que em termos de construção das fundações já tem 85% de fundações feitas e tem cerca de 20% de torres já erguidas e, portanto, já foram desmatados cerca de 50 quilômetros. A EDEM prevê abranger, assim, mais de um milhão de novos consumidores da zona sul do país. A linha de transporte de energia elétrica Temani-Maputo vai fornecer cerca de 400 quilowatts através do gás natural produzido em Temani, na província de Inhambani, sul de Moçambique. A linha de transporte de energia elétrica Temani-Maputo vai fornecer cerca de 50 quilômetros.